Música Após a chuva que caiu em Anápolis no domingo dia 4 de dezembro, alguns vereadores comentaram os estragos deixados pela cidade. Na sessão ordinária de segunda-feira dia 5, Glemo Martins mencionou os locais mais prejudicados. Olha, tirando referência da Alexandrina, ali na Antônio Fernandes, com certeza outros bairros também teve muita avaria na sua massa asfáltica e em outras estruturas. A Alexandrina foi, eu acho, um dos mais prejudicados por ser um bairro íngreme. Queda de Oferão, dois postos de combustível, arrancou asfalto nas proximidades ali do Correio do Complexo Antônio Fernandes, do Correio da Matinha. Então, assim, é muito preocupante, porque a cidade, por 109 anos, não teve uma infraestrutura apropriada para isso, para aguentar essas chuvas. Recentemente teve outra chuva aqui próximo ao Parque Brasil, no shopping, inundou a água passar por cima do Correio. Então, assim, a gente fica muito preocupado, porque a cidade não está preparada para esses eventos, essas chuvas torrenciais. Então, a gente vê a cidade, uma cidade boa de se morar, de se viver. A gente tem tantos outros problemas, e quando vem uma chuva, aumenta ainda mais. Então, é muito preocupante. A gente pede que a Secretaria de Obras, da Agricultura, que é responsável pelo feirão, do Álvaro, que possa tomar a providência o mais rápido possível, uma vez que esse feirão já caiu outra vez. E nós fizemos um requerimento solicitando a manutenção das calhas, a manutenção do telhado. Então, não houve essa manutenção, essa prevenção, e aconteceu o que aconteceu. Muito peso, a água inundou, muita água em cima do telhado, e não aguentou o peso, e veio a queda. Então, a gente fica preocupado, porque a cidade tem que ter a manutenção dia a dia. O vereador lembrou que várias vezes pediu a limpeza de boca de lobos em alguns setores que foram gravemente afetados pela chuva. É, a gente vê eles trabalhando, a parte de tataruga, a gente vê o que estão fazendo, mas e aquelas antigas? Quantas vezes eu já solicitei a limpeza das bocas de lobos ali do bairro Alexandrina? Lá tem a canalização, lá tem o local onde foram feitas as bocas de lobos, a gente pedindo, pede a limpeza, a desentupimento de bocas, de várias bocas de lobos, e não vê isso acontecer. Nós estamos aqui no Legislativo, com o vereador da cidade, levando as demandas, a gente leva a demanda, busca o secretário, parece que eles estão brincando com a gente, não atende os nossos pedidos. A gente leva a demanda, busca, anda a cidade toda e leva para o secretariado, e às vezes eles não dão crédito ao que a gente está falando, e acontece o que acontece. Então, da agora para frente, tomara que eles possam tomar a providência e ouvir o vereador, porque os vereadores estão dia a dia nos bairros, os vereadores encontram o pessoal, as pessoas no supermercado, enfim, em todos os locais, e eles nos cobram, da mesma forma que eles nos cobram, a gente leva para o órgão competente, e às vezes o órgão competente não toma providência, e acontece isso, a um ponto de ter um estrago tão grande, que asfalto, ser arrancado a 15 metros de asfalto, um feirão cair, quantas pessoas lá na Alexandrina, que eu sou presidente de bairro da Alexandrina, sou morador da Alexandrina, quantas pessoas chegou até mim, na feira, foi o Gleibo, e veio uma possibilidade, cobra lá para nós, a questão dessas calhas, isso aqui vai cair, eu tenho requerimento prontos, pedindo, já conversei com o Alvo, o Alvo me diz, vereador, nós não temos serralheiro, se não tem serralheiro, contrata serralheiros, aí depois ele pegou e falou, não, agora vamos resolver o problema, porque no concurso do Novo Agora, veio três serralheiros, e não foi feito, aconteceu o que aconteceu, então, tem que ter uma dinâmica, tem que ter uma preocupação maior, e resolver os problemas, porque agora vai ficar muito mais caro, vai ficar muito mais caro, reformar, levantar a queferão de novo, do que ter feito a manutenção, que seria muito mais básica, mais simples, e não teria acontecido o que aconteceu. E aí, o que está acontecendo? E aí,